É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Witcher 3 E a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou Vamos lá, vamos dar a volta nisso aqui Será que tem como dar a volta? Ah, tem, tem uma pontezinha aqui É porque o carpeado não vai na água funda, né? Vamos lá, 121 passos do nosso próximo desafio A gente já cumpriu 3 de 5 Para a gente ganhar a recompensa aí Tesouro escondido Desce aí velho Opa, isso Caraca, esses caras aqui são rasca grossa Vamos lá Vamos lá, tem que esperar ele dar uma porrada Eu tenho que matar um primeiro, depois vou o outro Olha, vocês são fortes, hein bicho Caraca Ah, ele tá com uma pedra Toma Ih caramba, mais um morro Engraçado, né? Quando falta um para eu morrer, eles ficam mais rápidos Não devia não Olha Olha Ai velho, caramba Eu tenho que ficar desviando mesmo Olha Um já foi Olha o outro vindo aqui Caraca, caraca Sai fora Sai fora Sai fora Vamos Ainda bem Ainda bem que ele não recupera a energia dele, né? Vamos troco Já isso Jogou a pedra e errou Caramba, tá mó saga hein Terminar com esse cara aqui Terminar com esse cara aqui Errou Falta mais um, hein Ae Caramba O que tem é se o bicho matar esses caras aqui Vamos pegar o outro ali Agora vamos ver o tesouro escondido, né? O que será que esses caras estavam protegendo aqui? Ah, uma chave, ó Carta para Cosmos Cigli Bom, eu tô na 4 de 5, eu não posso pegar esse negócio até agora Eu tenho que continuar Bora, carpeado, para de frescura Bora, arroche aí Depois eu volto lá Ainda bem que as missões secundárias Depois é possível fazer todas elas ali sem problema nenhum Enquanto isso eu vou cavalgando e abrindo mais partes do mapa Vamos lá Para quem não sabe, é só apertar o analógico do centro, né? Do controle E você escolher a opção missões E aí você pode voltar na missão que você não fez ainda Ué, eu tô me distanciando do local, velho, que viagem Ah, eu tava me distanciando do local, bicho Esse GPS aqui do The Witcher Não sei se é a única coisa que eu tenho para reclamar do jogo Mas com certeza é uma delas Deixa eu aumentar o vigor do cavalo aqui Eu tava a 500 de distância, velho, agora eu tô a 700 600 É, vai caindo rápido, né? Com o cavalo é mais tranquilo Bom, agora pelo menos eu sei que eu tô indo pro caminho certo Ah, não vou pra lá não Eu vou reto aqui, filho Tá pensando o quê? Aqui foi onde eu matei os bichos de pedra Passei a ponte Caramba, velho, que jogo lindo, bicho Muito louco mesmo Vambora, Carpeado, vambora Ó, o vigor do Carpeado tá quase no final O que que foi que aconteceu ali? Ah, aquelas plantas lá Ah, não vou parar pra ficar brincando com elas não Vambora, vamos por aqui Eu achei que chegando aqui de nível 40 já ia estar muito bom pra mim Mas não tá tão bom assim não Tô enfrentando uns bichos que eu nunca imaginei que ia enfrentar Pessoas em apuros Vamo lá Ah tá, tem que entrar por ali, né Se eu pulasse direto eu tava no sal Olha o caramba Ué, eu tô preso aqui Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo matar geral, filho Esses caras demoram pra morrer, hein, bicho Vamo morrer logo Ajudar aí Beleza Ah, deixa eu ver Obrigada, nobre cavaleiro Obrigada, nobre cavaleiro Eu ia para o norte em busca de ervas para o meu novo sabor de vinho Quando, de repente... Acalme-se, já passou Os salafrários me sequestraram Esperando um dinheiro de resgate, com certeza Mas com os problemas do mestre rio Ele nunca teria como pagar Ah, mas estou livre e a salvo Graças a você Se precisar de ervas, tem um belo estoque no coronata Vai para lá comigo? Vá em frente, eu te sigo Vá em frente, eu te sigo Aqui estamos Mais uma vez eu agradeço pelo resgate Deseja ver meu estoque? E mostre o que tem aí Vamo lá, vamo ver o que ela tem na loja aí que pode ser interessante pra mim Ó, tem uma pancada de coisas interessantes, hein Deixa eu sair aqui dos meus primeiro Ah, e aliás, eu tenho que... Eu tenho que recuperar minha armadura, né Minha armadura tá só a capa do Batman Poção de remoção Poção de restauração Perfume Deixa eu ver esse aqui Página de manuscrito Vou comprar Estrelou dançante superior, vou comprar também Outra aqui Que isso? Mas na rasgada ele é cheio de arquigrifo Também vou comprar Eu tenho 24 mil, tá tranquilo Tentei um Essa daqui é a fórmula alquímica Não branco superior Eu vou comprar todas elas, né Diagrama de criação é... É bom você ter Caramba, mil cada poção de remoção Isso é louco, velho A crise chegou no The Witcher Deixa eu ver se eu preciso fazer alguma coisa aqui Ok, se eu precisar ou se eu puder eu já faço logo aqui com ela Ó, bomba de dimerite eu preciso Preciso e posso né, tem que ver se tem sempre os ingredientes Vamos lá, vamos descer Ó, elixir arquigrifo Certamente eu vou precisar de alguma dessas coisas durante essa DLC né Então o que eu puder fazer aqui já, eu já vou mandando brasa Opa, mutagênico Mutagênico eu já tenho bastante né, depois eu tenho que ver como é que eu vou fazer Pra... Usar eles né Beleza, agora eu vou fazer o azul superior Cada dois azuis eu tenho a oportunidade de fazer... Aliás, cada três né Eu tenho a oportunidade de fazer um que é superior Claro que demora um pouquinho né, pra armar esses itens aqui Posso fazer mais um Beleza, vamos ver o que mais Mutagênico vermelho Esse aqui só vai dar pra fazer esse mesmo O que mais que eu posso? Alcooeste Feito, o que mais? Vamos ver Óleo de fera melhorado Todas essas coisas aí, dá pra colocar ou na espada ou na armadura Óleo de fera superior Que dá mais 50% no poder de ataque contra as feras né Esse aqui vale a pena mesmo Bom, já foi né Passar bem Bom, e aí? Ah sim, eu tenho que recuperar minha armadura né, vamos lá Inventário Aí eu venho pra cá Especialista em reparo de armadura Pronto Pronto Reparei Depois eu tenho que vender algumas coisas que eu tenho aqui comigo hein Agora Deixa eu chamar o Carpiado E aproveitar pra comer também né, pra não ficar sem comida Pô Carpiado Pô Carpiado, tu tá de brincadeira né velho Você veio pra cá bicho Vamos lá, vamos lá, vamos subir pra depois descer Pô, esse vinhedo aqui é bacana hein Depois eu vou voltar aqui nele pra ver se tem alguma coisa interessante pra pegar Vambora, sem passos É pertinho Cheguei Opa Sem investigar os problemas de Vementino Dexilino assumir o controle de Belgrade Eu continuo a investigar E lide com os problemas de Matilda Como é que eu faço pra continuar a investigar? Bom, eu vou vir pra cá, é o que ele tá mandando Tem alguma novidade? Resolvi seus problemas em Coronata O vinhedo pode voltar a operar normalmente Ha, não lembro da última vez em que algo me deixou tão feliz Obrigado bruxo Seu pagamento Espere, mas e Vermentino? Você ajudou ele mas não a mim Permitam-me interromper Nessas circunstâncias o controle de Belgrade passará para o Mestre Lian Desde que ele ainda queira assumir É claro Para! Já até planejei um cronograma para colheita Você... Talvez seja obrigado a ajustá-lo Mas não vamos nos antecipar É hora de visitar Belgrade Sigam-me Ele está escondendo algo e eu não estou gostando Venha comigo bruxo Pode ter outro contrato pra você nisso tudo Bruxo espere Você precisa me ajudar, por favor Ou meu vinhedo estará arruinado Verei o que posso fazer Você vem bruxo Nós devemos ao menos ver o que ela quer nos mostrar Encontro vocês lá, preciso fazer outra coisa antes É isso ai galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de The Witcher 3 E galera, nos últimos dois dias a gente não teve vídeo, mas a gente está voltando com os vídeos normais O que que aconteceu? A gente estava com um probleminha Técnico aqui né Eu estava fazendo o teste da nova placa de captura E agora que já está tudo ok, que já está instalado e está funcionando direitinho A gente vai voltar a fazer os vídeos para vocês galera Então vamos lá Geralt Bota esse carpeado para correr ai que a gente tem que ir para Belgrade E lembrando a gente está na atualização Blood and Wine A nova atualização ai E caramba, eu peguei uns monstros casca grossa Bicho grande, forte para caramba Já tem mais um ali Não sei se... O que é urso? Toma urso! Sai, 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 desce, desce, desce O cavalo ficou apreensivo ali O que que você deixou para mim urso? Carne crua, couro e gordura Ah sim galera, lembrando né Agora a gente está com... A gente gravava em 720p Agora a gente está gravando em 1080 Ou seja, a qualidade de vídeo melhorou bastante tá Alguns não vão perceber Mas quem já está um pouquinho mais acostumado com isso Vai perceber que está bem mais legal O vídeo está bem mais assim, aberto né Opa, tem um negócio aqui, tem um negócio aqui, calma Tem que ser oportunista, velho, tem que ir O que é isso aqui? Ué, não é um... Ah, esse cara está olhando para cá, velho, eu vou vir para cá também Cogumelo de esgoto já tem demais disso Tô ouvindo os barulhos, hein Imensura eu não tenho, vou pegar Ah, cheira a carniça Opa, é aranha, é? Necrófagos Não, é necrófago O que é isso aqui no chão? Ó, carne e caveira, eu vou pilhando Se dá para pilhar, eu vou pilhar Bora, cadê vocês? Primeiro eu vou matar vocês, depois eu vou examinar o que tiver que examinar Esse aqui era o chefão, hein? Montagênico, orelha, carne, garra e medula É, parece que tem uns negócios bacanas aqui, hein? Calma aí Pilhar, montagênico, só isso Ufa, fede aqui O que é aquilo ali? É só isso, só tem uns negócios para pilhar e mais nada Opa, o que foi que eu peguei? Deixa eu dar uma olhada aqui Inventário, acho que eu peguei uma Armadura, hein? Ah, foi uma calça, mas eu não posso usar Deixa eu ver 87 O 67 A minha armadura é melhor do que essas aqui Botas 79 Deixa eu ver Primeiro minha calça 85, essa calça é melhor do que a minha Minha bota é tão boa quanto aquela ali, eu vou ficar com a minha mesmo É, vamos lá, estou tranquilo Vai ter uma passagem por aqui, é? Parece que sim Dá para subir aqui? Olha, cara, que legal Não Tipo, não estou vendo muita coisa aqui não, mas vou mandar aqui para ver De repente, né? Ó, já tem um negócio aqui Calma aí, volta Agora vem Ah, é só vela Ô, Geralt Ô, Geralt Ele quando eu quero que ele corra, ele não corre Quando eu não quero que ele corra muito Ah, aqui é cogumelo E ali é o que? É Verluce Será que se eu cair aqui eu morro? O Geralt tem desses negócios, né? Se ele cair de um lugar muito alto, ele morre Examinhar é só gado mesmo, caído, né? Não tem muita coisa Vamos ver o que mais, o que mais Esse aqui eu não vi ainda É, galera, acho que já deu, né? Já investiguei tudo aqui Ou quase tudo Acho que por aqui eu não vi ainda Ah, não, foi aqui que eu entrei Relaxa, galera, já fiz tudo que tinha para fazer aqui É, mas ainda tem que liberar um item aqui que eu não liberei, né? Ah, quer saber, galera? Eu vou direto para a missão Não vou ficar enrolando aqui, não Eu vou indo a pé mesmo Porque se eu encontrar alguma coisa no meio do caminho Eu já pego, né? Sempre que você tiver a oportunidade de De ir no meio do caminho Até arrumar trinta com o monstro é melhor Desculpa aí, galera, minha voz está meio esquisita E é bom porque você vai passando no meio dessas aldeias Às vezes tem algum comerciante para você vender coisa Às vezes tem alguém para você trocar uma ideia, pegar algum item A gente está a 1048 Passos de Belgrade, caramba Bom, no caminho com certeza a gente vai passar por muitos lugares interessantes Ou eu simplesmente posso fazer isso aqui, ó Quer ver? Ah, fi, eu já sei onde é que eu tenho que ir Para cá Caramba, tá longe, hein Pô, não tem nenhum lugarzinho verde Ó, para cá eu não posso ir direto Eu tenho que chegar numa plaquinha verde O pior que não tem, velho É, não tem não Quer saber? Vou marcar essa interrogação aqui para eu poder pegar a item E vamos seguir Será que dá para ir por aqui ou é mar? Não, é mar, mas eu acho que dá para ir Ó, dá para ir tranquilo É só uma nadadinha básica, rápida Cara, a qualidade do jogo The Witcher, ela é incrível, velho E agora, como eu estou gravando em 1080, dá para a gente ver até um pouquinho melhor Para mim está melhor a imagem É porque eu vejo aqui na minha televisão exatamente o que vocês estão vendo aí no vídeo também Então a imagem fica muito melhor Poxa, que negócio esquisito, velho Tem umas pedras aqui Acho que eu vou ter que vir por aqui assim, ó Sobe aí, Geralt Ih, caramba Ah, essas bichas quase me mataram daquela vez, velho Não, não, não Ai, velho Cara, burro Não, 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 não Calma, calma Ai, velho Eu vou ter que me recarregar aqui Outro Vai, 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 mata, 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 mata Aí, foi um, hein Tem várias aqui, velho Foi? Não, ela foi só para o outro lado Pronto Tem mais uma, não Bom, eu sei que eu tenho que acabar com esse ninho aqui Tenho que destruir a área se quiser me livrar delas de vez Sai daí, sai daí que vai explodir Aê Vamos ver Vamos ver o que é que tem para me empilhar aqui Ó Bacana Ah, e tem um cara, espada de aço do guarda do Calde Tussan Carta, tinta, depois eu vou ler essa carta aqui Aliás, vou ler agora Tá Só passar por aqui, tem mais itens aqui Caramba, essas plantas dão muita coisa, hein Também quase me mataram, né Se não desse muita coisa Vou pegar essa daqui também Beleza E agora vamos continuar a nossa caminhada Eu vou ir de boa caminhando Porque dá tempo de eu me recarregar Não vou morrer, né Daqui até lá Eu tenho que ir para Belgard Com certeza, galera Ah, um moinho de Conde Lacoa Ah, foi esse conde que foi morto, né Com certeza não vai dar para fazer isso tudo num vídeo só, tá galera Então Será que era bom entrar nesse moinho aqui agora? Não, vamos seguir, né Vamos fazer o que a gente tem que fazer E aí depois a gente vai vir fuçando tudo o que a gente precisa Por enquanto eu vou fuçar só esse caminho aqui, né Que eu já estou nele Então daqui até Belgard eu tenho que ir Eu vou fuçando porque Como vocês viram, né Eu tentei fazer a viagem direto e não deu porque eu não tinha descoberto nenhum Nenhuma cidade daqui para lá Quer dizer, estava tudo obscuro, né Será que é aqui a cidade? Olha, se for, de repente já dá para fazer aqui já Galerinha aqui, de boa Cheguei na cidade, galera Vou causar agora, hein Vamos seguir o GPS Esse GPS do The Witch era meio esquisito Às vezes ele manda você ir para um canto Depois ele manda você ir para outro Ah, beleza Olha as primas A mulher falou que é dobrado para o cara Vai cobrar dobrado porque ele é mais feio, será? Olha a cidadezinha bacana, hein, velho Olha a criança achando que corre mais do que eu, você é doido Porto de Boclère Tá, eu tenho que continuar indo para a frente Vambora, ainda um pouquinho mais longe daqui Mas aí, já descobriu o porto aqui, velho Não é não? Com certeza vai ter muita coisa aqui que eu vou precisar fazer e depois vir, né Outra coisa que tem bacana nessa atualização é que você pode ter uma mini cidade Na verdade você pode ter um vilarejo, né, não é uma cidade Ué, tem um cara que vende a arma Arma não, armadura, será? Ou é só um comerciante Vamos ver, você compra minhas coisas O que você vende exatamente? Tinta de alta qualidade Por que que eu quero tinta, velho? Ah, nada pra mim, obrigado Como assim? Até mesmo, os melhores guerreiros precisam estar nos trinques Ah, eu quero lá saber de tinta, velho Geralmente foco nos outros atributos da armadura Com certeza, Fábio Vamos ver se ele compra alguma coisa minha, né Me mostre as suas mercadorias Tá bem, mostre o que você tem De repente ele compra, eu já me livro de algumas coisas tão pesadas Olha, ele só vende tinta, velho Tá, vamos lá Ele tem 948, deixa eu vender as coisas que eu não quero Vou vender essas armas aqui que são mais Que só fazem peso, né, que não me ajudam em nada Ele paga baratinho, né, velho Olha, ele já não tem grana pra comprar essa Ele tem 172 Isso aqui é quanto? Quatrocentos... Sessenta e oito, essa daqui já pode comprar Ele tem 104, vou me dar as botas também É, eu já tô mais tranquilo agora de peso, hein 95 de 160, então já dá pra seguir viagem Mas de boa É, galera, The Witcher é isso mesmo Tem que sair explorando mesmo E assim, vou dizer uma coisa, vale muito a pena explorar As crianças correndo no meio da cidade Vale a pena porque você vai aumentando O cara ali em cima, velho Se eu fosse ruim eu pegava a besta e atirava nele ali, mas Eu sou gente boa, vou deixar passar essa, hein Não foi a toa, galera, que eu cheguei no nível 40 aqui, hein Vinhedo de Belgrade, ó, mais outro local, galera, que a gente já descobriu aqui, ó Eu não vou entrar agora Mas é mais um marcador aí que a gente tem É por aqui que eu tenho que ir? Tomara que não tenha mais daquelas plantas carnívoras As plantas quase me matam, velho, ih, cavaleiro Cavaleiro errante Alguém já viu uma batalha que foi vencida com palavras Vamos lá, hein Tem que chegar a Belgrade Ah, tá pertinho, 49 passos Tô aqui já Aí, cheguei Mansão Belgrade Bosque da Carobê Bom, sei lá que é isso Meu desejo de colocar Belgrade em boas mãos não foi um capricho qualquer Pois o vinhedo passa por tempos difíceis desde a morte do dono Ouvi falar de trabalhadores morrendo em serviço, monstros à espreita Antes que alguém possa chamar isso de lá, será preciso lidar com essas inconveniências Tal é a vontade do ministro Mais trabalho pra mim, eu acho Mesmo? Você ajudaria? Se concordar, eu o pagarei deveras bem Precisamos falar sobre meu preço primeiro Um pouco menos, pode ser? Não sou milionário Isto certamente soa razoável De acordo Ah, oferece-se a mão Dá-se o braço Vou ajudar Obrigado Venha comigo, por favor Temos formalidades a cumprir Estou logo atrás de você Bom, beleza, né? Agora tem que fazer o quê? Resolva todos os problemas do vinhedo de Belgrade 0 de 5 Beleza, galera Eu vou fazer isso no próximo vídeo Porque esse aqui já tá muito extenso De qualquer forma, muito obrigado a todos por terem assistido Obrigado pela paciência, galera E vamos aproveitar aí a qualidade de vídeo que tá bem maior agora em todos os jogos Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias Até o próximo, galera Valeu! Tchau, tchau